Música Salve galera, Douglas Panetinaré com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, plantão do Dark, informação importante, acabou de sair informação na página oficial do Facebook de Last Day Eles informaram aí sobre a próxima atualização 14, mano, muito incrível aí, tá? Vou ler aqui o trecho para vocês, vai estar aparecendo a imagem que eles deixaram aí A gente já vai comentar também sobre isso, beleza? Eu vou ler aqui os comentários para vocês aqui também, de todas as pessoas que estão falando sobre isso E vamos ver aqui a descrição, é desta imagem aqui que ela deixou lá na página oficial do Facebook, tal Todos nós sabemos que o apocalipse zumbi está intimamente relacionado à superação desses sofrimentos e dificuldades Mas pode ser diferente? Podemos viver, não apenas sobreviver? A administração da cratera está determinada a transformar este sonho em realidade E tornar a vida de seus cidadãos mais confortável e civilizada Hoje gostaríamos de mostrar um dos aspectos da atualização do modo multijogador Do qual estamos trabalhando no momento É muito cedo para revelar os detalhes Mas estamos preparando muitas coisas interessantes e muito esperadas No entanto, você pode descobrir alguns detalhes se pesquisar no YouTube Então, galera, essa é a descrição aí que ela deixou aí Desta imagem e o que a gente consegue observar? Mano, se for mais ou menos isso daqui, eles pretendem estar trazendo bastante coisa Eu não sei se isso é só efeito de imagem Mas pode ver que, mano, dá para a gente colocar um sofá em tapete Mano, vai ser tipo, cara Eu não vou nem comentar sobre outros jogos aí Mas parece que vai ter semelhança aí com outros jogos multiplayer, né? Será que vai ter esse sistema também Que nem tem do Life After, que dá para a gente trazer amigos Tem também outros jogos aí que tem sistema até de... Acho que é de casamento, né? Será que vai... E aí, galera? O que vocês acham, mano? Olha, tem uma churrasqueira ali Vocês acham que isso daí vai ser só enfeite mesmo? Ou eles... Da imagem aí? Eles não iam colocar essas coisas na imagem aí se não fossem traseira, né? Vocês acham que vão ser semelhantes? Pode ver que tem um broto de árvore, né? Será que a gente vai conseguir plantar árvores agora também dentro da base? E o local ali, ó Pode ver que é como se fosse lá na cratera mesmo Um espaço, ó Tem uma escadinha aqui Eles não mostraram muitos detalhes realmente aí Mas a gente já pode estar esperando bastante coisa, ó Decorações novas ali Provavelmente terá um torneio Alguma coisa relacionada Que a gente vai estar conseguindo pegar esses itens E a gente vai precisar craftar Agora é a questão Será que eles vão melhorar aí a questão do lag? Muitas pessoas falam Ah, mas eu não tenho lag Porém, o lag ocorre em celulares mais fracos Ou com a internet baixa, né, mano? Vamos ver se eles vão melhorar aí Já pensou se tem uma junção também Dos dois passes? Eu acredito que terá uma junção dos dois passes Seria interessante E todo mundo ia gostar, né Tipo, uma atualização pro mapa global E ir lá pro modo multiplayer, né Não é que não seja tão grande assim Mas que tenha ali, por exemplo Coisas pra gente poder estar fazendo no porto Áreas novas Que nem o laboratório Bunker Essas coisas aí Ia ser sensacional Ia alavancar o jogo De uma maneira extraordinária Agora eu vou ler alguns comentários aqui Que as pessoas deixaram aqui, tá? Vou fazer a tradução Porque a geral é gringo Vamos ver aqui o que o primeiro comentário Que ele tá dizendo, ó Estou um pouco triste em saber que a cratera está expandida Pois acho isso chato Prefiro focar no mapa principal E adicionar multicamadas a isso Ó lá Entendi bastante likes aqui no comentário dele, beleza? Agora vamos ver aqui um outro comentário aqui Deixa eu ver o que ele falou sobre isso Ó Essa sala pode ser expandida E se eles adicionarem novas habilidades Ao personagem ao subir de nível Esta parece ser uma grande atualização Aqui já é um comentário positivo Sobre a atualização Vamos ver outro Aqui A temporada 14 Terá para jogadores do single player Outra pergunta aqui, hein, mano? Vamos Eu espero que seja tipo uma junção, tá? É a dúvida que a galera tá tendo aqui Agora vamos conversar aqui Vamos ver mais um comentário aqui Pera aí Vamos ver Ó lá Eu não entrei no modo multiplayer desde o começo Existem algumas vantagens em fazer o multiplayer no mapa principal Ó lá Então, galera A maioria dos comentários que eu tô vendo aqui É de pessoas que tipo não gostam muito do cratera, tá? É uma atualização legal Vai ser muito interessante, sim Porém, é sempre aquela, né, mano? Não pode perder o foco lá do modo single player Várias pessoas ali falam que o cratera é o futuro do last day, né? Também tem pessoas que preferem estar lá jogando o modo single player Então, é isso, tá, galera? Atualização aí Esta é a novidade que tem Se você gostou, se inscreva no canal Marca as notificações para você não perder nenhuma novidade Deixe seu likezão aí também, beleza? Comente o que você achou sobre o que eu quero ler aí no seu comentário Vou ler todos os comentários Dar o... É... Responder também, beleza? Então é isso Um grande abraço Fui! Tchau, 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 tchau